Olá pessoal, estou de volta, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Igor Fagundes, trazendo a informação até você. Se liga aí que nós temos mais notícias para transmitir, belezinha? Antes, se inscreve no canal, aperte nas notificações, dá aquele joia bacana, ajuda a gente, dá aquela força que só vocês mesmos sabem. Pessoal, é o seguinte, vamos falar agora de Previdência Social. Bom, é uma polêmica aí que vem desde quando? Desde o final do governo Dilma, né? Na verdade, Lula, o que eu acho engraçado é o seguinte, pessoal, parece que esquece, Lula tentou empurrar a Previdência há um tempo no governo dele. Só que aí ele viu que ia tirar a popularidade, ele sabia que era preciso, mas ele viu que ia tirar a popularidade dele, e sabia que não elegeria o próximo candidato, porque ele já tinha raspado muito o buraco do rombo da Previdência. E aí ele resolveu deixar o pepino para o próximo. A Dilma deixou para o próximo e o próximo deixou para o Bolsonaro. Bom, vamos à matéria. Bolsonaro decidirá sobre reforma da Previdência na próxima semana, diz Onyx, a jovem Pan. Vamos lá. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quarta-feira, 9, que ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, esperam apresentar na próxima semana ao presidente Jair Bolsonaro um projeto completo de reforma da Previdência para recuperar o sistema atual e criar um novo regime de capitalização para as futuras gerações. Onyx disse, em entrevista à rádio Jovem Pan, que a intenção do governo é apresentar um pacote único ao Congresso para reformar o sistema previdenciário, em vez de uma reforma fatiada, para que, uma vez aprovada a proposta, o Brasil não precise voltar a discutir uma nova reforma pelos próximos 20 a 30 anos. Nós acreditamos que, ao longo da próxima semana, eu vou conversar com o presidente, hoje à tarde, o ministro Paulo Guedes e eu, nós deveríamos já ter condições de levar as alternativas que a equipe técnica vem trabalhando desde a transição de governo, para que o presidente possa fazer as suas escolhas, disse Onyx na entrevista, quer dizer, sinal que está tendo cobrança, né? Eu acho que raras vezes eu vi essa postura de um ministro no governo Dilma, no governo Lula, no governo Temer, essa coisa de, não, nós estamos sendo cobrados, já devíamos estar com a ação pronta. Nós vamos consertar este navio que todos nós estamos dentro, chamado Previdência, que está com o casco furado. Temos que dar condições de que este navio continue flutuando e navegando para poder atender a aposentadoria de milhões de pessoas e nós queremos criar um sistema novo para as futuras gerações, acrescentou. Segundo o ministro da Casa Civil, a intenção de criar um regime de capitalização para as futuras gerações terá como um dos benefícios estimular a poupança interna brasileira, o que teria impacto positivo no PIB. O Brasil hoje tem uma poupança interna na ordem de 15,5% do seu PIB. O desejado é que tivesse algo em torno de 20% e no dia que a gente atingir esse patamar, o Brasil tem condições de crescer sustentavelmente 3% ao ano, no mínimo, inclusive em anos ruins, afirmou Onix. Ele também minimizou na entrevista o que descreveu como pequenos desencontros no início de governo e disse que, com o tempo, todos os ministros estarão alinhados com Bolsonaro. O chefe da Casa Civil acrescentou, ainda, que Bolsonaro está avaliando a possibilidade de ter um porta-voz e que a tendência, no momento, é que o presidente decida por ter um. Bom, gente, está aqui a matéria, né? Se tem uma coisa no nosso país que Dona Dilma Rousseff, governo Lula, ferrou, foi a Previdência Social. Então, infelizmente, gente, tem um rombo do tamanho do mundo para a gente pagar. Infelizmente, está aí o prejuízo. Temos que pagar do nosso rico dinheirinho que eles assaltaram. Está aí os fundos de pensões da Petrobras e outras empresas aí, né? Enfim, o Dona Glaze Hoffman, mais um marido também, assaltaram aí o dinheiro dos aposentados. 150, quer dizer, aí, um governo literalmente corrupto, que enganou o povo, que pegava dinheiro do povo para garantir o futuro do povo, aí dava um pouquinho agora para tapear o povo, para dizer assim, não, nós estamos fazendo alguma coisa, que o povo não sabe de onde está vindo, e acabando com o futuro do povo. É a mesma coisa de eu pegar um recurso que lá na frente vocês vão precisar e começar a dar ele para vocês agora, dizer, ó, está tudo bem, toma aí com a tua... Aí vocês, eita, ele está fazendo uma coisa boa pela gente. Só que lá na frente, quando vocês precisarem do recurso, não vai ter. É aí onde vocês vão parar e falar, caramba, o benefício que ele fez lá atrás nos prejudicou agora no futuro. É assim que o governo Lula e Dilma estavam trabalhando. Roubando dinheiro dos cofres públicos, pegando uma porcentagem, distribuindo com o povo, como se o povo... Como se não, porque para eles o povo é massa de manobra, né? Distribuindo para o povo de forma, assim, não muito ordenada, porque nós vemos aí o Bolsa Família e outros negócios aí que são dados sem nenhum critério, sem as pessoas, né? Eu ouvi dizer que o Bolsonaro vai acrescentar ao Bolsa Família algum tipo de curso profissionalizante. Se isso for verdade, eu não sei ainda de certeza, mas eu vi o zum, zum, zum por aí. Isso é muito bom, porque vai trazer a oportunidade de profissionalizar as pessoas que estão no Bolsa Família. vai dar oportunidade da pessoa ter uma formação e, quem sabe, arrumar um emprego. Porque Bolsa Família, gente, não é meio de vida. Bolsa Família é só uma assistência temporária até você sair dela e poder ir para o emprego, para que outra pessoa que esteja numa condição ruim possa também depois ser atendido. O correto é isso. E aí nós temos esse negócio da Previdência aí, que é um rombo de 130, 150 bilhões para ser coberto, né? Tem mais, praticamente o Brasil hoje está envelhecendo, tem quase mais aposentados do que a pessoa trabalhando, entre aspas, né? Sem contar que a questão do trabalho informal, o cara não contribui. Se o cara não contribui, acaba dificultando para que a Previdência tenha recurso para pagar os aposentados. É um negócio meio complicado, mas que precisa ser resolvido no Brasil. Bom, galerinha, Bolsonaro, essa semana agora, para a semana, deve ter algum resultado de como vai ser e o que vai ser apresentado aí ao Congresso e à Câmara. Esse é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. A gente continua para aqui e volta a qualquer momento. Um abraço e valeu!